Muita gente foi ao velório de Guilherme Carneiro na tarde desta quinta-feira para prestar uma última homenagem a ele. Guilherme pertence a uma das famílias mais tradicionais de Poços e tinha muitos amigos na cidade e região. Ele pilotava há mais de 10 anos, teve há uns anos atrás um pequeno incidente com ele, nada de grave, era um excelente piloto e alguma falha mecânica provavelmente deve ter ocorrido. Guilherme Carneiro era Poços Caldense, tinha 51 anos de idade, era casado há 12 anos e deixa dois filhos, um de 10 anos e o outro de 6. Guilherme tinha 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. O empresário Valdir Miguel fez questão de dar o apoio à família neste momento tão complicado. O Guilherme era um grande benemérito, era uma pessoa de uma integridade fenomenal, uma pessoa simples, humilde demais da conta, coração maior que o corpo. Guilherme era um apaixonado por avião, ele pilotava há mais de 10 anos. O acidente com a aeronave ocorreu na zona rural de Tiros, no Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro. O avião havia decolado por volta das 4 horas da tarde desta quarta-feira e poucos minutos funcionários dele ouviram um estrondo. O piloto tentou voltar à pista, mas não foi possível realizar o pouso forçado. O monomotor caiu às margens da pista e explodiu. Guilherme morreu na hora. Marcos Adriano Emanuel de Camargo Paulino, de 27 anos de idade, que estava com ele, teve 40% do corpo queimado e está internado em Belo Horizonte. Fábio, que tem experiência como piloto de avião, contou que esta fatalidade que aconteceu com o colega Guilherme mobilizou toda a classe. Você pode ter uma falha da aeronave, você pode ter uma circunstância de tempo, você entende, que influiu naquilo. Então é muito difícil alguém dizer num acidente de avião o que realmente foi. Há quase três anos, em 16 de maio de 2010, Guilherme foi obrigado a fazer um pouso forçado no aeroporto de Poços. Na época, ele notou problemas no trem de pouso e não teve outra alternativa. Primeiro, ele sobrevoou o aeroporto por cerca de uma hora para gastar todo o combustível e depois conseguiu aterrissar com sucesso. A manobra do piloto, neste caso, foi muito elogiada. Uma lacuna irreparável. A palavra exata é posso estar de luto mesmo. A manobra do piloto, neste caso, foi muito elogiada.